Fala galera, mais um vídeo. Hoje eu agradeceria de fazer um vídeo sobre o filme do The Loud House, que é um filme muito bom, entendeu? A série The Loud House, mesmo a série mesmo, entendeu? Foi muito da hora. Eu até criou um vídeo, né? Sobre esse desenho, então que é muito bom. Só não vai me dizer assim, eu tenho, acho que umas 5 ou 6 temporadas. E o filme do The Loud House, que é Nickelodeon, que é a Nickelodeon que ela criou, em 2021, geralmente de agosto de 2021, quando foi lançado. Então foi muito bom, que é o de nova Netflix, que é assim, quem vê, se a gente pode assistir lá, eu assisti na Netflix mesmo, foi muito bom. Então, o filme, entendeu? Eu falava, realmente, entendeu? Sobre a Família Loud, entendeu? Começa, entendeu? A musiquinha e tal, quando os pais da Família Loud se conheceram, e mostra, e tal, eles começaram com todos os bebês, e tal, e aí esses que já estão, tipo, adolescentes, tipo, adultos já. Mostra esses bebezinhos e tal, entendeu? E mostra também, eles, todas essas irmãs dele, entendeu? Tipo, fazer as tarefas delas, e o Lincoln, entendeu? Ajudando, entendeu? Ganhando troféus e tal, e chegando no restaurante pra comer, e aí começa a ficar a música bem triste, entendeu? Com o Lincoln, entendeu? E ele acha, entendeu? Que ele não é importante, que, tipo, as irmãs dele são mais importantes que ele, que, tipo, ele é assim, não ninguém lhe é pra ele, entendeu? Entendeu? Ele, tipo, assim, é, sabe, vocês sabem, né? Que eu tô falando, aí, aí chega pro Clyde e tal, e tem aquele negócio, entendeu? Porque é, tipo, assim, só o amigo mesmo, entendeu? Pra consolidar. Aí eles chegam, entendeu? Na forma de fora, entendeu? Que dá pra ele fazer a viagem, entendeu? Pra, tipo, pra Escócia, entendeu? Pra coisas parentes dele, entendeu? Como assim, eles no passado, eles vão pra uma realeza, pra um castelo, um brandão, aí tem uma foto dele, entendeu? Eles no passado, tudo, né? Todos eles, entendeu? Todas as irmãs dele, entendeu? Naquele tempo, ó, e o Lincoln percebeu, entendeu, que, que, naquele tempo, entendeu? No passado, que era, tipo, assim, o, o Lorde mais importante, entendeu? Que era, na idade do passado, entendeu? Que era o Duke, que era, tipo, ele, entendeu? Do passado, entendeu? Aí ele começa a perceber e tal, entendeu? Aquela mulher, entendeu? Muito brava, entendeu? Que tenta, tipo, achar, acabar com isso, acho que é isso, né? Porque sempre tem uns filmes, entendeu? E sempre, o bem e o bem, o bem, o bem, o mal. E eu já sabia o que ia acontecer, entendeu? Já perdi aquela casa toda, sabe? E foi muito bom o filme, achei muito legal, achei muito bom mesmo. Deu muito, 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 a gente pensava, ah, essas coisas todas e tal, muito legal. Mas até, até aquela dragoa, mano, daqui, daquele ovo de inossauro, que parece uma dragoa. Entendeu? Eu achei, ó, filme, aí, obviamente, achei muito bom, entendeu? Essa história foi feita em animação, achei o quê? Mas tem, tipo, assim, um live action deles, rapaz. E realmente tem, no Nickelodeon, só que a Netflix é enorme, mas eu não assisti ainda. Talvez eu assisti ainda, um live action de Natal, eu vou ver depois. Mas esse filme, realmente, foi muito bom, eu gostei, entendeu? Na minha opinião, ele foi bom, muito legal, muito massa assistir. E, 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 e colocar até uma abertura nova, entendeu? Do Donald House, lá, entendeu? Nossa, foi muito massa. Então, o que vocês acharam? Se vocês assistiram, se vocês, ali, o que vocês acharam, mano, no filme? É legal, não é? Ok. Então, esse foi o vídeo, entendeu? Após, muito, deu. É isso. Esse foi o vídeo, até após, muito, tchau. Tchau, tchau.